O que é a cozinha da doca da raposa? Assim, eu sou hoje, atualmente sou cozinheira da doca da raposa. Sempre fui cozinheira para os meus filhos, por isso sou cozinheira há 40 anos. O gosto pela cozinha foi se adquirindo ao longo do tempo, por isso aos fins de semana os meus filhos regraçavam a casa de vestudos. Eles podiam chegarem com uma cara assim um bocadinho mais amarelita, mas à segunda-feira quando eles iam embora já iam rosadinhos. Há seis anos resolvemos então optar por abrir este restaurante, um restaurante tradicional. É o único no Douro, a nossa cozinha toda é tradicional ligada sempre ao nosso passado, aos nossos antepassados, que é muito importante. Por isso o bolo económico é dos nossos antepassados. É um bolo muito bom, tem o nome económico, que não é, porque ele tem nove ingredientes, só faltar um, já não é o mesmo bolo. Hoje nós vemos mais para a palavra bolo preto, é mais simples, que só se fazia na altura da Páscoa. Por isso as casas mais ricas desta freguesia eram que tinham acesso ao bolo preto, o bolo económico, porque era um bolo que ficava muito caro. É começar por o açúcar, que era amarelo, por o vinho, que tinha que ser um vinho velho, e por isso só eles é que tinham acesso a essas iguarias. E por isso é que nem toda a gente tinha acesso a esse bolo. Graças a Deus que hoje em dia toda a gente tem acesso a esse bolo. Não confacionando, podem comprar, em qualquer lado. Na nossa casa, a toca da raposa, esse bolo é feito todo ano. Nós, aqui no Douro, para darmos a saborear esse bolo, ele tinha que fazer um favo de mel. Daí ele tinha que ser muito bem batido. Os condimentos tinham que ter sempre o seu lugar, como todos, não é? E por isso é que ele fazia o favo de mel. Ele deita-nos um aroma maravilhoso. Tem que ter um ponto certo. Num ponto certo ele fica muito mais úmido. Conforme ele vai arrefecendo, assim, o seu aroma acentua mais no bolo, fica mais acentuado. Acompanha sempre com o vinho do Porto, porque é tão saboroso, que o vinho do Porto tem que estar sempre presente ao lado dele. O que é isso? Acompanha sempre com auge ciência,